Um dia Jesus pegou uma criança, colocou no meio dos seus discípulos e disse Se não vos transformardes como crianças, não entrareis no reino dos céus E abraçando esta criança, ele disse Quem acolhe esta criança em meu nome, é a mim que acolhe Eu quero rezar por todas as nossas crianças Senhor Jesus Cristo, vós quisestes nascer entre nós e ser criança também Por isso hoje eu te peço, abençoa esta criança que me escuta agora Senhor E todas as crianças do Brasil e do mundo Protegei desde agora e ao longo de sua vida de todo o mal Toda a enfermidade, toda a maldição E que o seu anjo da guarda Senhor sempre rege, governa e ilumina a vida de cada um deles Pelo poder do teu nome e do teu sangue Desça sobre esta criança, a benção de Deus Todo-Poderoso Livrando e protegendo de todo o mal De todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.